Saiu o resultado da enquete. Eu perguntei se você se importa com o que as pessoas pensam ou falam ao seu respeito. E 49% das pessoas disseram se importar, falaram que isso tem peso na vida delas. Se você é uma pessoa que se importa, que tudo que você vai fazer, as suas ações, você fica preocupado com o que as pessoas vão pensar, provavelmente você produz sentimentos mais pesados na sua vida. As suas regras são mais pesadas. Já as pessoas que não se importam, elas levam uma vida mais leve, porque elas agem apesar do que as pessoas vão dizer. Elas fazem acontecer, elas não têm medo do julgamento alheio. Então, para você que respondeu sim, começa então agora a não se importar tanto com o que as pessoas pensam. Começa a viver uma vida mais leve, a agir sem medo do julgamento, porque as pessoas, elas, sempre vão falar ou pensar baseadas naquilo que elas são, naquilo que elas têm por dentro, naquilo que elas têm para oferecer. Então, uma pessoa que só sabe criticar, que só sabe olhar defeito, que só sabe falar mal dos outros, é aquilo que ela tem dentro dela. É isso que ela tem para oferecer. Apenas um exemplo rápido para você entender. Um cara foi numa palestra minha e no comentário da palestra, ele falou assim, ah, são duas horas de palestra, aonde é para te vender um seminário no final. E a única coisa que ele conseguiu fazer foi criticar. E quando eu olho para isso, eu não me importo. Por quê? Porque uma pessoa que faz isso é a única coisa que ela tem para oferecer. Eu faço duas horas de palestra, onde uma hora e meia é um conteúdo maravilhoso. Eu ensino muita coisa de qualidade, eu dou muito conteúdo de qualidade, mas o que a pessoa só conseguiu absorver foi a parte onde eu vendi o meu seminário. Quando eu olho para isso, eu falo, infelizmente, é assim que essa pessoa é. É a única, ela vive a vida dessa forma. A única coisa que ela consegue fazer é ver o lado negativo das coisas. E se ela faz isso comigo, ela faz isso com os irmãos, ela faz isso com os filhos, ela faz isso com os pais, com os colegas, porque é o que ela tem para oferecer. Então não se importe com pessoas assim. E eu não estou dizendo que você não deve ajudar ou amar essas pessoas. Sim, você deve fazer isso. Você só não deve se importar com o que elas pensam ou falam de negativo ao seu respeito. Deixa eu saber se você gostou desse conteúdo. Deixa o seu comentário. O seu comentário me incentiva a continuar publicando conteúdos como esse. e marca, marca aquela pessoa que você acha que ela deve se importar menos com o que as pessoas pensam ou falam ao respeito dela. Um abraço!